Caião, eu estou angustiada, é uma mãe, eu tenho 33 anos, eu sou casada, tenho dois filhos, tá? E eu tenho uma filha mais velha, que eu engravidei de um outro homem. Eu tô explicando porque ela escreve um monte de coisa, eu tô só explicando, tá? Bom, então vamos recomeçar. Ela... 33 anos, uma mãe, tem uma filha, tem dois filhos, né? Parece que ela está já casada com outra pessoa, e a filha dela de 11 anos, que é a filha mais velha dela... É de um outro... É de uma outra relação. Outra relação. Aí ela vai falar dessa filha mais velha, ok? O pai dessa filha mais velha nos abandonou e eu estava grávida ainda. Depois que ela nasceu, 3 anos depois, eu entrei com o processo de reconhecimento de paternidade. Eu achei que seria justo naquele momento, deu certo. Ele veio duas vezes visitá-la, mas não quis mais manter contato, ok? Uhum. Depois de 3 anos ajudando com os alimentos determinados pelo juiz, ele parou de depositar a pensão, não deu satisfações, enfim, desapareceu. Aí eu entrei com o processo de fixação dos alimentos, mas a justiça não encontrava ele, porque ele mora em outro estado, sabe? Eles pediram precatória, enfim, um processo doloroso, pois houveram insultos e humilhações por parte dele, em relação a nós. Por parte dele. A questão é que agora ele entrou em contato pedindo para que eu desista dos processos, pois ele está sem emprego e não quer ser preso. E ele nem perguntou da menina, não está nem aí. Ele está preocupado com essa questão de pagar ou não. A minha questão é a seguinte. Será mesmo, Caio, que vale a pena todo esse trabalho por um valor de pensão que nem significativo é? É só dinheiro, não tem amor, carinho, consideração, respeito. É tão humilhante para nós duas, sabe, Caio? Por outro lado, eu penso assim, é direito dela receber essa ajuda. Mas assim, Caio, estou confusa e angustiada, eu não sei o que fazer, me ajuda. Olha, filha, se você for conversar com a maioria das pessoas, eu não vou dizer para você ficar insistindo. Mas eu não sou assim. E creio que o espírito do evangelho não é esse. Se o cara tem dinheiro, pode ajudar e a ajuda dele é significativa, acho que ele tem que ser acionado para ajudar. Para se o indivíduo não tem dinheiro, não antes de ter dinheiro, não teve amor, não teve qualquer carinho, não teve nenhum instinto paterno. Além de tudo, não tem emprego e não tem dinheiro e a ajuda que vem, quando vem, é insignificante. Minha pergunta é, para que você e sua filha vão se submeter à perseguição judicial de um indivíduo que, se for achado, não tem nem como atender? Além do que, isso só introjeta no coração da sua filha esse sentimento de rejeição. Se esse cara estivesse esquecido, se ela nem lembrasse dele, teria sido já bem melhor. Eu não consigo entender como é que vocês ficam querendo fazer questão, fazer com que um cara que, num filho da gente, teve apenas o DNA, e nem teve nenhum carinho, amor, coração, queira fazer parte da vida dessa pessoa que é a nossa filha, como pai ou como mãe, se não houve nada de pai, nada de mãe, nada de amor, nada de coisa alguma. Como eu disse no início, se há aqui uma grande necessidade e nele há um grande recurso, que venha na justiça e na proporção do que possa ser útil aqui. Mas se ele não tem nem como, além do que, ele não é nada. Deixa esse cara aí, minha filha, deixa esse cara aí, minha filha, se desvincula, let it be, chega, cuida da tua filha. Tua filha não precisa ficar ouvindo esse papo de ele sumiu, ele ligou e nem perguntou. Eu fico imaginando as suas conversas com ela, poxa, ele ligou, disse isso, disse aquilo, a garotinha ouvindo com o Zeninho, pelo pra lá e pra cá, nem perguntou pela filha, mas veio pedir isso a mim, não foi assim, mais ou menos, que você falou. E todos esses anos, imagina, com a quantidade de introjeção rejeitada. Então, realmente, o custo-benefício não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma equivalência. É um grande custo emocional para um benefício irrisório e o peso emocional, psicológico, de introjeção no coração da sua filha, tem um potencial muito mais devastador do que qualquer que seja a ajuda que desse indivíduo possa vir. De modo que o quanto antes ele passar e você parar até de mencionar esse nome, deixar isso pra lá, isso não aconteceu. Esse homem nunca foi nada pra ela e nem será e nem quer ser. Deixa ele pra lá, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida. Cada investida sua nele é desperdício de dinheiro, de energia, de alma, de emoção, de conversa, de aborrecimento, de chateação, de azia, de má digestão, de não sei, e começa. A gente não sabe como, às vezes, a entrega a essas causas e a perseguição delas, a gente acaba adoecendo pela ansiedade, pela frustração, pela raiva, pelas iras, pela rejeição do outro. E a gente, pra vencer aquilo, atingir o objetivo que disseram que a gente tem que atingir, acaba se matando enquanto faz isso, invertendo as ordens, os significados, as importâncias, os valores, as prioridades. Entendeu, minha filha? Um beijo pra você. Deixa o cara lá, cuida da tua filhinha. O senhor tem muito mais pra vocês, muito mais. Vamos lá. Gastar, emoção com isso. É.